Pro Wandin Shake eu mando assim Wandin Shake O terror do Youtube Peita ele Tudo dois, tudo dois Lata na É o trem Rodinha, Rodinha, Rodinha Volta a FAP Tchá 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 Vem, 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 eles, minha, 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 gente E agora o fundo é quente, fundo é quente, fundo é quente Eles têm toda a razão O trabalho é porraço, porra Mais uma hora Mais alguma hora Mais uma hora Capa nada É o trem Tchum, 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 tchum. Faz a rodinha em volta da faca Sai da frente, lá vem eles, lá vem eles, lá vem eles Minha gente, minha gente E agora o chuve quente, chuve quente, chuve quente Tudo é, tudo é, tudo é, tudo é, tudo é, tudo é, tudo oração Tudo dos, tudo dos... Tudo dos...